Rapaziada, eu tô fazendo live todos os dias lá na Twitch, cara, twitch.tv barra xodozin, cara, com 3N, cola lá, linkzão vai tá aí, fézinha aí, valeu. Por favor, escolha um herói. Hey, kid, don't ever let them get inside your head, they'll tell you what to do in life instead, of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. Rapaziada, counter dos counters, tá? Caramba, eu acho que não tem nenhum boneco que sola dart, mano. Podem procurar aí, não tem, mano. Tipo, mana-mana assim, ó, desde que eu tô com o Balmode, não tem, mano. Não tem, pior que não tem, rapaziada. Olha isso. Aí, corre mesmo, mano. Corre que não tem. Cara, eu acho que pra iniciante o dart é o melhor boneco, velho. Sem meme, cara. Se o cara quer subir de gelo, pega dart, mano. Olha onde esse cara tá, mano. Ele é muito ousado, cara. Para a primeira da torre mesmo, mano. Falou, maninho. Falou, manito. Até a próxima, cara. Isso aqui é muito quebrado, né, velho? Você tá doido, mano. Pode vir a Eudora, pode vir a jossa toda. Pode vir a Eixis com curinha. Puta, ele tá de útil, né, mas imaginei. Aí também tem um limite para o que o meu boneco pode estar fazendo aí, né. Oh, de comida, de comida. Bora, maninho. Maninho. Maninho, você vai ficar aí mesmo? Morreu. Dale. Ficou. Apanhou. Beleza, bora para a defesa agora, rapaziada. Vou começar a cortar cura. Olha, ele tá mirando a útil, ó. Filho, não tem nem o Apolos missola agora, tá? Nem o Apolos. É, Apolos. Não adianta esmaitar o pai, mano. Não adianta. Mexeu com quem não devia. Só se vir a Eudora e a rapaziada aqui fora, é isso, filho. Eu queria ficar aprimorado aqui, mas não vai dar. Mano, eu sou muito vida louca, né, mano? Eu passo pra mim da torre. Ih, nem precisei lutar. Ih, falou. Tá vivasso, filho. Vou dar um B aqui, porque, né. Ninguém é de ferro, né. Tá potente. Claro que tá potente. Vocês tão deixando o cara potente. Esse cara vai me empurrar na parede, velho. Falei. Mas eu mato ele, é isso. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Dalei. Pegou a redzão dele aí, ô Eudora, para nós. Valeu, maninho. Eu vou pegar esse maluco. Mano, esse maluco tá se achando demais, rapaziada. Vamos pôr ele no lugar dele, mano. Olha lá, ele já se matou para nós. Opa. 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 Mais um, mais um. É o triple. Triple. Triple kill. Cara, esse escudo que eu ganhei. Foi de quem esse escudo? Ah, a gente lutou em mim e saiu. Que cuzona. Vixi. Caraca, a gente lutou em mim e cancelou. É, o Dorinha perdeu o seu mid, tá? Pode stunar. Tá bom. Né, eu vou dar uma saída aqui que eu tô com a... Ah, não, eu competei a Tena agora. Bora pro armadura... De... Peito bruto. Nice. Caraca, ó o maluco aqui. A gente não solou a gente, rapaziada. Indu, indu. Ai, é complicado, né? Ih, olha quem a gente achou aqui, rapaziada. Nosso velho amigo. Ô, Osvaldo. Maninho. Eu até flash pra ir atrás de você, cara. Você não vai fugir, não. Valeu, tamo junto. Ô, Osvaldo. Os cara fez o logic do meu ladinho, velho. A gente tá o Tancas, hein, mano? Hono! Bom, a Angela foi de vala. Não, a Angela não fez nenhuma telinha pra ficar legal. Mano, a gente já tá fazendo mago, rapaziada. Pra você ter noção. Oxi! Ih, pode vir os dois. Aí não, aí... Aí já é sacanagem, né, porra? Aí vocês tão de tiração comigo. Aí isso aqui é até falta de respeito da parte... Ó, cinco! Cinco! Precisa disso? Precisa disso? Ó o outro, hein? Se vir os dois, solta a Mech. Caraca, eu achei que tava de flash. Puta merda. Mas eu mato ele aqui. Ih, deixa pra mim, então. Ih! Ih, tá maluca, pô? Desviando a minha ult assim? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, rapaziada, vem. Confira no pai. Não, maninho. Maninho. Maninho nada, mano. Esse cara tava tancas, velho. Esse cara tava tancas, rapaziada. Que isso, mano? O que deram pra esse cara, velho? Deram durar testão pra esse maluco, velho. Ó, ó, pra você, ó. Aqui, ó. Ó. Mano, esse cara aqui, mano. Esse cara aqui é a fonte do poder do... Do nosso amigão. Aí, ó. Falei? Sem esse cara. Sem esse cara. Não, né? Não adianta correr, mano. Cadê o outro? Cadê o outro? Ele quer empurrar, ele quer empurrar. Tá, Joe! Corre! Corre, o bicho tá solto. Aí, eu vou dar um B. Ô, bora fazer loja aí, rapaziada. Você mata não, mano. Vem loja, vem loja, vem loja, vem loja. Relaxa, mano. Relaxa aqui. Vai, tanca, pra você, mano. Não, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, pô. Que isso? Opa! 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 Aqui, ó. Aqui, ó. A fonte do poder dele ali, ó. Pega a fonte do poder. Uhuhu! Uh, soladito, manihito. Vai, lordizão. Tadio, mano. Tomou um velho hit ali, hein. Opa! 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 O! 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 Tá querendo estudar embaixo da torre, né? Opa! O pai tá com penetração agora. O pai tá... Tancas! Meu Deus! O que essa mina tá fazendo lá embaixo, velho? Vai, Mia! Uta, Mia! Uta, Mia! Uta, Mia! Eu cheguei a minha da GG, ó. Deu porra nenhuma. Morre, cara! Na moral! Ele tá sem a fonte do poder. Aqui, ó. Tem um chegando aqui, ó. Peguei. Para ele que ativar o avançar, aí, amiga, ó. Hi, hi, hi! Tem mais um! Tem mais aqui! Tem mais aqui! Tem mais aqui! Corre atrás! Corre atrás! Pega, pega, pega! Deixa eu fugir, não! Derrubei a torre! Dali! Achou que ia esconder a torre, né, sua safada? Deixar o maluco fazer ali a... O Lorde dele de boas. Boa. Yes, baby! Yes, yes! Pô, louco, mano. Que dano foi escutar minha lead, tá, Bela? Ah, mano. A Mia não pode morrer, não, velho. A Mia precisa da GG. Eita, Diogo. O que eu fiz aqui? Bora, GG, rapaziada. É o counter dos counters, porra. Galera, GGzão. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, likezão. Se inscreve no canal. Ficando por aí, aqui. Fézinha. E... Falou.